Bom pessoal, primeiramente, boa tarde aí, para encerrar nosso dia de hoje. Ontem eu estive aqui o dia inteiro, hoje infelizmente não foi possível, então vamos encerrar. A última palestra é uma honra para mim estar aqui, encerrando o evento, ter vocês aí como audiência. E dessa vez não é pelo vídeo do YouTube, nem nada para isso. Então, eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou o Vávito Moraes, eu sou o proprietário do blog Sala da Elétrica. Sou instrutor há um pouco mais de 10 anos, e eu venho trabalhando no meio online para tentar trazer o máximo de conteúdo de qualidade para vocês. Então, para quem está com uma companhia, já viu algum trabalho meu, sabe que eu coloco lá o material da área elétrica, então eu tento trazer o máximo de informações úteis de verdade para cada um de vocês, trago algumas palestras ao vivo. Aliás, hoje o Rio do Rosas tem uma palestra ali, o Lato, quem quiser, vai dar bem, né, então vai ter que sair correndo, eu também vou sair correndo daqui. Bom, e aí hoje eu trouxe um dos conteúdos que eu venho trabalhando durante algum tempo já, aqui dentro do meu ambiente de treinamento, que é a Sala da Elétrica e os treinamentos com o ministro, que é leitor e interpretação de agrôs elétricos, tá? Mas assim, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o meu trabalho, que é a Sala da Elétrica. Nasceu lá em 2009, na verdade, em função de um treinamento que eu tinha que fazer na Unifrã e aí se tornou um trabalho um pouco mais sério. Naquele momento era meio amador, eu fiz exclusivamente porque eu tinha que cumprir uma atividade dentro do curso, que a atividade era construir uma ferramenta de ensino que pudesse ser online e através de blog, tentar trazer o máximo de informação de qualidade para o meu curso. Naquela ocasião é um curso para os alunos do Xenai, eu sempre dei aula em sala de São Bernardo ali, então fiquei há alguns anos e saí no meio do ano passado. Bom, a Sala da Elétrica, eu vou ter que vocês conhecerem, para quem não conhece aí, visite a gente lá, saladaelétrica.com.br, tá? E aí eu vim trazendo vocês aqui, ó, o conteúdo, e talvez as apresentações fiquem um pouco distorcidas, porque a função do notebook, algumas fontes não estavam preparadas, mas a gente acompanha bacana. O curso que eu chamei de lead, né, um conteúdo que eu chamei de lead, e ministro algumas palestras sobre ele, que, praticamente, foi o apelido mais amigável para a leitura e interpretação de agranas elétricas, né? Então, eu tentei construir um conceito que, durante alguns anos, né, então, se eu pegar esse ponto, vamos conseguir aqui, ó. Eu já fiz, meu professor. Oi? Eu fiz. Você fez esse aí? Você fez bacana, né? Muito bom. Então, ó, quando que virou a necessidade de ter uma leitura e interpretação de agranas elétricas na minha vida, né, na realidade, como instrutor? Durante todo o período que eu passei dentro da sala de aula, e ainda estou, ainda trabalho também na indústria, na empresa chamada Toledo do Brasil, eu não tenho só a empresa sala da elétrica, eu também trabalho na indústria. A maior dificuldade que eu vejo de profissionais da área de elétrica, seja elétrica, eletrotécnica, instalações, automação, é a desgrana da leitura de agranas elétricas. Cara, a gente observa que, é lógico, a prática traz pra gente ferramentas que, conforme eu passei no tempo, nós vamos adquirindo essa capacidade de leitura e interpretação. No entanto, na escola mesmo, lá na sala de aula, é difícil a gente acompanhar um treinamento, por exemplo, e ver um instrutor, ou mesmo uma metodologia que ensina em uma instituição, falando efetivamente de leitura e interpretação. A gente fala, formandos elétricos, instalações elétricas, mas e como ler o diagrama elétrico? O cara que sai dali de dentro, a primeira prova prática que eu queria fazer é pegar um diagrama e montar. Não é verdade? Então, é lógico, eu demorei um pouco de tempo pra me observar isso aí, só que comecei a olhar no passado, porque eu me formei como edicista com 14, 15 anos lá pelo Senai, e a minha primeira dificuldade foi realmente fazer a leitura de diagramas e realizar uma manutenção, e eu comecei a trazer esse conceito pra dentro da minha didática, dentro do portal Sala da Elétrica, e eu vi que realmente não era só eu que tinha aquele problema, né? Eu também tenho várias pessoas experientes aí hoje, que já convivem com essa área há muito tempo, talvez vocês já conheçam de triste essa técnica, mas pra quem já tá no mercado há pouco tempo, ou quem ainda não está agora, é uma dificuldade muito grande. Então, dentro da sala de aula, nas registrações que eu recebo por e-mail, dentro do blog Sala da Elétrica, que são onde eu acabo trazendo pra mim aqui, acabo bem descobrindo essa necessidade efetiva, dentro da minha carreira profissional também. Bom, por que que é essencial, né? Então, eu considero, então, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, que a posição de diferença é a nossa carreira de profissional da área de elétrica, vai proporcionar algumas oportunidades, principalmente pra quem tá começando agora, e aí ele consegue passar no teste, fazer uma interação melhor dentro de um concurso público, conhecendo o diagrama elétrico ali, sabendo interpretar, eu confio que ele vai ter um pouco mais de perspicácia na hora de se mostrar como profissional qualificado, certo? E, principalmente, não fazer errado. Eu acho que nós estamos dois dias falando aqui, exatamente, sobre não fazer errado, acidentes com elétrica e assim por diante. Então, é interessante que na hora de realizar uma manutenção, eu tenha consciência do que eu estou fazendo, eu tenha visão do que eu estou trabalhando, pra que eu consiga, efetivamente, fazer a minha missão como um todo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma intervenção na manutenção, e eu não sei, efetivamente, como funciona uma máquina, ou eu não sei como fazer a leitura do diagrama elétrico, a probabilidade de você fazer alguma coisa errada é muito grande, né? Então, a interação do profissional da área técnica que vai atuar na área de modução, principalmente, a parte de leitura e interpretação é algo que não dá pra deixar de lado, correto? Bom, conseguindo aqui então. Eu considero, é lógico, nós temos diversas e diversas normas que fazem parte do nosso dia a dia, e, obviamente, algumas normas que não podem ficar pra trás aí, ó. A NBR 5444 é uma norma interessantíssima, só que ela não está atualizada, aliás, se você entrar na BNT, você observa que ela está, quando eles colocam lá, suspensa, né? Mas, até começando com o ETS, ela está suspensa exatamente em função da NBR 5410 não ter sido atualizada ainda, tá? Mas, a NBR 5444 é uma norma interessante, que é onde eu coloco a maioria dos símbolos gráficos que nós utilizamos no nosso dia a dia pra desenvolver um diagrama elétrico, ou, quando a gente pega um diagrama existente, nós temos ali aquele símbolo que está dentro da NBR 5444. Mas, que seja suspensa, ela, na verdade, foi o que gerou todos os diagramas que nós temos ao longo de toda essa nossa ferro profissional aí, tá certo? Então, nós temos aqui ainda a NBR 5410, eu acho que não é nenhuma novidade pra vocês aí, a NBR 5410, nós temos também a NR10, que ontem foi tema da palestra do Edson, né, Edson? Então, não sei como é que foi hoje aí, o, 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 os, os, os... Você falou sobre normas hoje de manhã. Hoje eu falei sobre 5410. Beleza, 5410, estamos atualizados aí na ação de hoje também. Exatamente. Bom, e a 14089, de média de tensão, opa, vamos voltar aqui, e a ISOCE, aí, o 81995, que fala de iluminação de interiores. Então, pra quem for aí atuar e atua como parte de homenotécnica, também é importante conhecer essa norma também. Bom, não importa onde você atua, não importa qual segmento que você pratica no dia a dia como profissional da área elétrica, é inevitável você se deparar com diagramas elétricas, é inevitável você saber ler um diagrama elétrico. Então, o LEAD, né, apelidado pelo âmbito de manhã, é leitura e interpretação de diagramas elétricas, tem que ser uma competência, tem que ser uma capacidade de você como profissional da área técnica, né? Bom, quando eu ensino leitura e interpretação, a primeira coisa que eu gosto de fazer é falar de lógica de contato. Por mais que isso, às vezes, pro cara que é eletricista, ele fica, ah, mas é eletrônica, né, meu nome? Pô, quer ver, ó, lógica E, lógica O, quer ver? Eu falo da lógica E, lógica O, vamos, e uma coisa de lógica show aí, né? Por quê? A gente começa a observar dentro de um diagrama, nada mais, nada menos nós temos ali, porque é um agrupamento de contatos que permite com que a gente monte lógica de funcionamento. Por exemplo, um diagrama de comandos elétricos. O diagrama de comandos elétricos, de comando em si, nós temos ali uma série de combinações que permite com que eu dê para a minha carga que está lá, seja lá o motor, o núcleo de resistência ou o aguljando, eu dê para aquele sistema, para a minha carga, a personalidade e o funcionamento do meu projeto, da minha instalação. Então, eu costumo falar o seguinte, né, ó, a lógica E, e só para explicar rapidamente, ela é nada mais do que o próprio nome dela já fala por si só. E, ela condiciona. Então, eu tenho ali, um agrupamento de contatos em série, onde eu tenho ali um contato e outro contato para que eu permita ter um resultado final, nesse caso aqui acendendo uma lâmpada, né? Mas a gente vai ver logo depois em alguns diagramas, que pode ser para diversas outras coisas, né? A lógica O, é uma lógica de condição também, só que aí eu tenho uma similaridade de funcionamento entre contatos que estejam ocupados, sejam eles abertos ou fechados, tá, pessoal? Então, o contato em paralelo, permite que eu tenha um resultado final, onde eu possa acionar da íntima carga, ou através de um contato, ou através de um outro contato. A lógica Show é o que a gente mais aplica, normalmente, lá, com a assimilação de intertravamento, quando a gente fala, por exemplo, de um intertravamento de uma partida direta com reversão, quando eu falo de um intertravamento, um intertravamento onde eu quero que um dado contato elimine a possibilidade de funcionamento de um segundo contator ou segundo dispositivo. Então, eu tenho os intertravamentos, né, ó, por que que ela é lógica Show? Porque ela é um O exclusivo, o que é um O exclusivo? É um O que somente vai funcionar quando eu tiver a condição de um dos dois acionados. Se a gente observar, por exemplo, a forma de funcionamento, considerando que o contato 12, é, o aberto e o fechado estão no mesmo dispositivo, quando eu acionar o contato 12 e fechar esse contato, esse aqui vai abrir, correto? E quando esse aqui fecha, o outro lado. Então, olha só que interessante, quando eu aperto somente o 12, né, eu tenho esse aqui fechando, permitindo que minha corrente fluiu até esse primeiro, esse primeiro sinaleiro, por exemplo, acionando ele. Quando eu aperto somente o 13, eu tenho a corrente fluindo, permitindo o somente do segundo sinaleiro. No entanto, se eu não apertar nenhum, obviamente, a corrente não vai fluir por esse ponto, logo, não vai acender os nossos dois sinaleiros, correto? Agora, se eu apertar os dois, eu aperto o 12 e o 13, o que que eu tenho? Vai fechar esses dois contatos, no entanto, esses dois vão abrir. Então, eu tenho, eu vou tirar a condição da possibilidade deles serem acionados, correto? Bom, isso aqui, ó, faz muito, faz muito sentido quando a gente pega, por exemplo, um diagrama de partida direta com reversão lá e analisa, ó, o contator 1 e o contator 2 querendo ser acionado, mas vamos, vamos além aqui, ó, onde complica, efetivamente, a situação de lógica de contatos. No diagrama, qualquer que você pegue para analisar, você vai observar sempre o agrupamento de contatos, seja ele em série, seja ele em paralelo, condicionando o funcionamento de alguma carga ou algum dispositivo. O que eu quero que vocês observem não é que a eletrônica tem que ser entendida para você entender a elétrica, não é isso. A simulação de lógica de contatos é simplesmente para vocês entenderem o seguinte, o raciocínio lógico que nós temos que ver quando a gente faz uma intervenção em um diagrama, seja para leitura, montagem ou análise, a gente precisa entender ali o fluxo de funcionamento e porque é a partir dele que a gente vai saber exatamente como funciona um dispositivo ou uma carga, tá certo? Bom, quando a gente fala de simbologias gráficas, né, o que são simbologias gráficas? São os símbolos que nós utilizamos para montar os diagramas, seja ele um sinal de tensão alternada, seja ele um sinal de aterramento, um símbolo de aterramento, seja um símbolo de uma bobina, de um contator, seja ele o símbolo que nós temos ali para apresentar os contatos abertos e fechados. Então nós temos símbolos gráficos, desenhos, mas eu ainda tenho também os símbolos literais. O que são os símbolos literais? São, na minha visão, um dos mais importantes, tá certo? Os símbolos literais nada mais são do que, deixa eu voltar aqui, ah, eu só disse que aqui essa norma também está tudo cancelado, mas tudo foi criado por base nela, tá certo? É igual aquela história assim, ó, a gente sabe que a corrente elétrica flui por mais para o menos, não é isso? Mas na verdade não é isso, é do menos para o mais, então foi convencionado do mais para o menos, não é isso? Aqui, ó, a norma não está mais vigente, só que isso foi criado até agora com base nela e não tem uma outra que substitua. Então, qual que é usado ainda para fazer as criações? Elas, sim, né? Sim, exatamente. Então o que são as simbologias literais? São as simbologias literais, ou seja, letras, que mostram para a gente qual que é a finalidade daquele dispositivo, daquele contato, seja ele um contator, que a gente sabe, qual que é a letra que representa o contator, por exemplo, pessoal? É o K, mas muitas vezes a gente viu esse contator ser representado por C, o correto, segundo a norma, é o K. Então quando você olha para o dispositivo, e outra coisa interessante é a seguinte, que não existe uma simbologia gráfica, um desenho, é correta, vamos dizer assim. Na verdade eu tenho uma recomendação de como fazer aquela simbologia, como desenhar um contator, como desenhar um contato aberto ou algo do gênero. O que é importante mesmo é que eu tenha uma legenda, é isso que a norma diz para nós. Só que, na parte de escrever literalmente os meus componentes, os meus dispositivos, eu aplicando a literatura ali, a letra correta, para a representação de cada um dos dispositivos, não importa qual que eu desenho que eu vou encontrar. A letra vai dizer muito para mim, certo? Bom, então por exemplo, o A, conjunto de subconjuntos, B, transdutores, C, capacitores, o D, elementos binários dispositivos de temporização, dispositivo de manobra. Temporizador não é T. Quem é que nunca desenhou um diagrama elétrico lá e colocou lá um temporizador e pôs um T? Na verdade o T é ordinado para transformadores, por exemplo. Bom, nós temos aqui ainda, né? Eu vou ler todos para vocês, depois se vocês quiserem eu posso disponibilizar essa com essa apresentação para vocês fazerem um download, ou eu mando para o Edson, ele manda toda a lista. Tudo bem, Edson? Bom, então, L são indutores, motores elétricos, motores, o N, o N, amplificadores e reguladores, assim por diante. Tudo bem? Tipos de diagramas. Nós conhecemos aí os três tipos de diagramas aí, que são os diagramas unifilares, os diagramas multifilares e funcional, tá? Cada um com a sua finalidade e aplicabilidade coerente para a situação. Então, por exemplo, olha só. O diagrama unifinal, por exemplo, ele representa através de uma única linha, né? Aliás, está lá na linha R10, né? A exigência desse cara, nós temos aqui uma única linha apresentando todos os condutores que estão dentro daquele ambiente, daquele eletroduto, eletrocalha, naquela caixa de passagem ou algo do gênero, certo? Então, nós temos ali toda a representação através de uma única linha. Excelente para a gente representar, por exemplo, a instalação, a partir de estrutura elétrica de uma substração, por exemplo, onde eu não tenho tanta complexidade. Uma coisa interessante de um diagrama elétrico é a não necessidade de utilizar escala para ele. Então, a gente pega um diagrama elétrico qualquer, dificilmente você vai ouvir falar de escala dentro de um diagrama elétrico, a não ser que seja do layout da tampa do painel. Tudo bem? Exatamente. Bom, nós temos aí os diagramas unifilares, ainda eu posso representar uma planta elétrica residencial predial com os diagramas unifilares e eu consigo... Por mais que aqui elas falam, mas não tem escala, mas está aqui, a planta tem escala para desenhar a planta, legal. Aliás, a gente usa a escala, não é? Sim, é, 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 assim eu. A gente acaba usando um artifício que é bastante interessante para quem é nesse residencial, faz instalações, dimensionamento. Eu utilizo a escala da planta para vender quantos condutores que eu vou precisar. Se eu conheço a passagem que eu eletroduto por onde passa os meus condutores, eu consigo me aproximar muito, muito, da quantidade de calos que eu preciso para uma instalação. Então, você escala, eu traço ali mais ou menos a distância do meu entroduto, claro, o pé direito também, e eu consigo me aproximar bastante da quantidade de condutores que eu vou precisar para cada circuito. Pois bem, diagrama multifilar. Eu tenho em um único diagrama a representação de todos os condutores que compreendem esse diagrama. Eu poderia sim desenhar esse aqui com o diagrama multifilar, certo? Mas, normalmente, para a parte de potência, quando a gente traz esse conceito para máquinas elétricas, nós desenhamos de forma multifilar. Ou seja, eu tenho multifilos, né, multilinhas representando todos os condutores. Seja aí das fases, o terra, seja o neutro da nossa instalação. Tudo bem? Bom, outro diagrama multifilar, agora trazendo para o lado residencial, não diz assim, ou um quadro de distribuição elétrica predial ou residencial. Nós temos, é que o Rocha falou a melhor coisa aqui, né, mas tudo bem. Temos três linhas representando para nós aqui os três condutores, e os três condutores se mostrando onde cada uma das fases vai ser aplicada. É muito interessante desenhar um quadro elétrico, por exemplo, com um diagrama unifilar, mas é muito importante que o quadro de distribuição seja desenhado da forma multifilar. Que não é de desenhar esse cara aqui, você não vai desenhar com o PG, você vai desenhar de acordo com o seu projeto de dimensionamento de demanda lá e distribuição de cargas. Pensado de problemas seríssimos em função de distribuição de cargas incorretas em uma instalação. Não é qualquer fio, qualquer cabo que eu possa colocar e sobrecarregar uma das minhas fases e ter problemas em relação a isso. Esse é um assunto que é um outro evento que está olhando lá. E você vai ter a lente. Balanceamento, exatamente. Bom, o funcional. O funcional ele é presente para a gente e é bastante utilizado, quando a gente fala de comandos elétricos, ele é bastante utilizado para determinar o funcionamento dos componentes que estão compondo aquele diagrama. e isso causa para a gente aquela sensação de personalidade do diagrama. Como assim personalidade? Quem é que nunca fez um teste prático de uma empresa, onde teve que fazer, por exemplo, uma prova onde tinha uma questão que tinha um circuito de potência e você tinha que apontar qual que era o tipo de circuito. Somente olhando para o diagrama de potência você consegue identificar. Só que às vezes confunde. Se você pegar, por exemplo, uma partida de motor da Landry e tiver ao outro lado uma partida de motor esteira triângulo, eu vou ter uma confusão ali. Não é igual, mas é uma confusão. Quem garante a personalidade do funcionamento, tempo de acionamento e assim por diante é o diagrama de comando. O diagrama de comando é utilizado na forma funcional e normalmente duas linhas paralelas ao longo do meu diagrama e todos os componentes estão entre essas duas linhas. Então eu não consigo fazer essa interligação aqui e mostrar qual e quando os meus contatores serão acionados ao longo do tempo. Certo? Pois bem. Interpretação do diagrama daqui é para algumas questões legais. Por exemplo, o que são tags? As tags são um agrupamento de simbologias literais que representam para a gente... Vamos lá. E representa para a gente um determinado componente. Por exemplo, eu sei que o K é a representação de um contator. Não é isso? O K2 é o contator 2 do meu projeto. Agora, quem são essas letras e números aqui, né? Então, as tags são todas as psicologias literais que representam para a gente o símbolo e as funcionalidades. Bom, vamos falar de funcionalidades então. Referência cruzada. Olha que interessante. Mesmo desenho anterior. Eu tenho aqui as tags. E no diagrama, o K2, por exemplo, é acompanhado do 5.G. No diagrama, o K2 pode ser acompanhado também abaixo dele no computador, por exemplo, de uma referência cruzada. Que está mostrando aqui o 1.B. Simbolizando que isso aqui seja a página 1 e essa página 5. Olha o que nós temos. No contato, ele está mostrando. No contato, ele está mostrando. K2, 5.G. Está dizendo para mim? Na página 5, na coluna G, eu tenho a bobina que aciona esse contato. Na coluna 5, ou perdão, na página 5, na coluna G, eu tenho a bobina que aciona esse contato. Da mesma maneira, aqui nós temos assim. Na página 1, coluna B, eu tenho um contato que é normalmente aberto. Tudo bem? A forma de representar a referência cruzada no projeto pode ser de diversas maneiras. E eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, para vocês darem uma olhada. O primeiro exemplo, olha aí o que nós temos. Uma forma onde o K1 barra 4 está mostrando para mim que na coluna 4 do projeto, eu tenho a bobina de K1. K1 barra 4. Agora, coluna 4, e a página? Nesse tipo de projeto não tem página. Observe que aqui eu tenho um, dois, um, vai embora. E ele segue essas colunas aqui demonstradas para a gente na parte inferior do projeto. Segue o projeto inteiro, chegando até 500 colunas no projeto. Então eu tenho, por exemplo, para um, 500. Ele está ali na coluna 500. E assim, por exemplo, é assim que se transforma. Um outro exemplo aqui de referência cruzada. Olha esse projeto. Então nós temos aqui, olha, lá na ponta, o 2KM2, que é o nome do contator. E está falando em 432. O que nós temos aqui, então? Na página 4, coluna 32, nós temos a bobina. Que aciona aqueles, aqueles, a sequência de contatos. Tudo bem? Mais um projeto aqui para a gente só dar uma olhada. Então, olha, eu tenho uma situação aqui onde eu tenho um contator chamado KD. Talvez vocês tenham entendido, chegando, está bem vermelho aqui, olha. KD. Ele tem um contato fechado na página 80.4. A página 80, por coincidência, essa é a mesma página. Então nós temos o seguinte. Na página 80, nós temos lá. Opa, cadê ele? O coluna dele? Ah, tá. Pula 4. Essa que é a página 80. Pula 4, nós temos o contato de cadeia fechado. Esse aqui, olha. Tudo bem? Então, algumas dicas que são simples, mas por um motivo bastante sucinto. Deixa eu botar aqui a pouquinho, olha. O cara precisa conhecer, saber ler o diagrama inteiro de uma máquina. Ele tem uma prensa, ele precisa dar manutenção. Ele precisa ler o projeto inteiro, saber como funciona do início ao fim, para dar manutenção na máquina. Acho que vai ser etapas, né? São etapas. Então, por exemplo, você está lendo um contator no espaço relacionado. Quem é que é só esse contator? Onde esse contator tem contatos? Você vai pegar por fração. Só que você não vai ter que fazer erro. O que você vai fazer? Erro. Eu ia falar merda, né? Não pode falar merda. Já passou. Já passou, né? Então, olha só. Você vai ter visão do que você quer e vai procurar quem é o acionador ou o acionado através daquele ponto. Então, você vai ler um diagrama inteiro. Um diagraminha, igual as folhas, beleza. Mais um de 100 páginas. Tudo bem? Então, algumas técnicas aqui, olha. Vai auxiliar. E muito. Você vai fazer a leitura de meditação. Sabemos que tempo é dinheiro quando a gente pode manter a insola elétrica, não é verdade? Foi. Você vai ser professor. Não é por isso que você quer. Você vai estar sempre testando a insola. Não é verdade. Obrigado. Eu passei por isso aí. 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 E lá, eu conheci um cara, um japonês, que o cara era simplesmente fera para o Edison. Fera em... E aí, Edson. Edson. Não, era Edson. Não, era japonês. Mas é fera também isso aí. Não é por isso aqui, não. Mas, eu aprendi muito com esse cara. Só que a primeira vez que eu aprendi de verdade foi quando eu tive que intervir numa máquina que fala da manutenção. Eu tinha 16 anos, estava com um estágio. Naquela época, na estágio, você podia mexer nas coisas, né? Podia mexer. Hoje, quem não sei, não pode mais, né? Eu nunca tenho seis horas por dia, né? Mas aí, o que acontece? Os dois elixiristas, que era o Edson e o Marcelo, tinham viajado para o Paraguai para fazer... Acho que era para o Paraguai, se não me engano. Para fazer a instalação. E como fazer outra? Para comprar a máquina. Para fazer uma instalação de uma vália. Ele estava sendo entregado em uma fábrica de gelatina. E aí, eu estava sozinho. Era uma sexta-feira, eu estava torcendo. Não, nada não. Ah, batata. De novo. Quando ele está estrechendo, é dando para mexer. É, então. Você quebrou a máquina. Sexta-feira à tarde, cara? Isso é... Foi complicado. E aí, o seu projeto, perdão, a máquina acabou. Tem um problema. E aí, você vai, dá a cara, dá para você acabar resolvendo, né? Mas não tem coisa mais gostosa do que fazer uma intervenção, uma ofensão e você concluir, dar certo, né? Sai já parecendo um pombo, né? O fato é legal. Nem para ninguém. O mais legal é porque você consegue arrumar, você não sabe o que você fez. Isso que aconteceu muito. Eu não sei. Mas, olha só. As cruzetas embaixo das bolinhas, é uma norma ou é uma boa prática que você tem? Cara, é uma boa prática. Eu não vou falar que é norma, sabe por quê? Eu não posso falar que é norma. Porque, olha só. E aqui, olha, eu não tenho a cruzeta. Olha. Aqui, olha, eu estou voltando no desenho anterior. Aqui eu não tenho a cruzeta. Eu tenho, olha, os símbolos dos contatos abertos, fechados e baixos da algodeta. Tudo bem, mas dá uma referência. No outro desenho, você tem a cruzeta que estava na posição. Mas, isso é uma boa prática. Boa prática. Mas, é... É sempre feito em diagnósticos complexos com o chão. Um diagnóstico de várias folhas, vamos dizer assim. Tá? Então, quando a gente fala de uma função, ó, o objetivo é ser eficiente, rápido e conciso. Ok? Então, o diagnóstico vai permitir isso para vocês. Tá certo, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Nosso tempo é público também. Muito obrigado e é um prazer para vocês. Obrigado. Você sabe fazer um orçamento de instalações elétricas corretamente? Que tal então se você ganhasse um arquivo em Excel, uma panilha, que você colocasse todos os valores nessa panilha e ele te desse exatamente o que você quer referente ao orçamento que você precisa entregar para o seu cliente? Ou se você está aprendendo agora, se você está iniciando agora como autônomo, já tem uma visão global sobre como elaborar um orçamento? É exatamente isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu vou apresentar esse vídeo e durante o vídeo eu vou te apresentar uma planilha que é no Excel. E você vai poder fazer download dessa planilha também, que está show de bola, espetacular. Tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui e eu vou entrar numa apresentação do PowerPoint para vocês entenderem qual que é o objetivo dessa nossa palestra e ao longo da nossa aula nós vamos... Tchau. Tchau.